bom, vamos lá então olha aqui, pessoal, isso aqui é o mapa dos Estados Unidos então você tem 50 estados 50 estados, 2 senadores por estado e você pode observar, não sei se você consegue ver por exemplo, aqui na Califórnia são 54 54, aí você tem Alasca, tem 3 Texas são 40 esses são os votos, entendeu? então, por exemplo, o que acontece? azul é a esquerda, vermelho é a direita e esses mapas que estão assim opa agora deu tilt aqui, cara bom, voltou vou aumentar de novo aqui tá de zoação ao vivo é assim, pessoal, ao vivo é assim um tilt às vezes ai bom, não sei o que aconteceu aqui agora mas vamos ver como é que tá aqui volta pronto aí então essa cor aqui, bege é os estados que têm dificuldade por exemplo, eu tiraria Arizona também eu colocaria bege Arizona botaria bege aqui também são os estados que são complicados, né digamos assim eu diria assim esse aqui bege também mas o que a gente vai falar hoje é por exemplo, ó é bem complicado as eleições americanas você vê Califórnia tem 54 Fábio, o que são 54? são 54 votos que vão contar para 270 então se você quiser chegar a 270 você precisa desses votos Fábio, mas esses 54 votos da Califórnia por que a Califórnia tem mais votos do que qualquer lugar? porque a Califórnia é o maior estado dos Estados Unidos né é o com maior popularidade então o que acontece como no Brasil o estado que tem um número maior de população ele tem o maior número de deputados né porque o deputado é uma porcentagem da população né o deputado ele representa a população de um estado então como a Califórnia é o maior estado dos Estados Unidos tem o maior número de deputados então na Califórnia nós temos 52 deputados federais e o número 54 é 52 deputados mais dois senadores que são 54 então os representantes da Califórnia são dois senadores e 52 deputados então 54 votos quem ganha na Califórnia ganha 54 votos quem é que vai ganhar na Califórnia? o Biden o Biden sempre vai ganhar na Califórnia então por exemplo os democratas eles já tem 54 votos e aqui o que a pessoa tem que entender é que indiferente se o Biden ganha por 10 milhões de votos ou se ele ganha por um milhão de votos ou se ele ganha por dois votos o Biden leva 54 votos por isso que o Donald Trump ele vai perder no número de votos mas vai ganhar porque ele vai chegar a 270 pontos por quê? porque aqui o Trump vai perder de tipo 15 milhões a 10 milhões então ele perde por 5 milhões de votos no Texas o Trump vai ganhar mas o Trump vai ganhar no Texas por um milhão de votos entendeu? na Flórnia do Trump vai ganhar mas vai ganhar por um milhão de votos só que na Califórnia ele perdeu por 10 milhões em Nova Iorque ele vai perder por 2 milhões então no total o Biden terá mais votos do que o Trump mas o Trump não se importa com isso o Trump ele se importa com esses números 40 30 esses números e de acordo com as pesquisas agora Nevada tá indo Nevada tá indo pro lado vermelho mas de acordo com as pesquisas agora isso aqui que é o Arizona ele tá indo assim azul tá indo pro lado azul esses aqui tá indo pro lado azul esse aqui tá indo pro lado azul eu acho que esse aqui tá indo pro lado vermelho esse aqui tá indo pro lado azul e esse aqui tá indo pro lado azul então por exemplo se você observar esse é o cenário atual e nesse cenário atual nós teríamos olha, indo pro lado azul, se nós conseguíssemos se nós conseguíssemos esse aqui, esse aqui pro lado vermelho azul, sorry azul não, pô, vermelho, eu tô botando porque eu penso em azul, tô pensando, isso aqui é azul azul à esquerda, pessoal vermelho vermelho à direita às vezes quando eu tenho tanta raiva do vermelho que eu boto vermelho do lado errado, desculpa, isso aqui é tudo vermelho pronto, então por exemplo isso aqui é o que o Trump, então nesse cenário aqui, o Trump estava indo pra 299 votos ele só precisa 270 pra ele ganhar, então é isso que o Biden tá com medo nesse momento, é isso que a grande mídia tá com medo desse momento por isso que a grande mídia quer tirar o presidente do Trump da jogada porque eles sabem que esses estados aqui, que eu botei um rosa clarinho são estados que estão indo em direção ao republicano e as pesquisas já mostram que eles ganham que o Trump tá ganhando com 5 pontos 4 pontos até 10 pontos de vantagem então ele tá com um problema sério agora você vê, pra complicar mais ainda a sua vida, pra você ficar mais doido ainda, você vê estados como Nebraska, por exemplo Califórnia e Califórnia é um tipo de estado que é você ganha, leva tudo quem ganha, leva tudo Nebraska não é quem ganha, leva tudo tá vendo? Nebraska pode ter é um estado onde você tem pode ganhar um democrata e pode ganhar um republicano Maine também é assim tá vendo? Maine pode ganhar um democrata e um republicano quer dizer, são dois estados que não é quem ganha, leva tudo quem ganha, leva um e o outro leva outro tem que ganhar tudo pra levar tudo mas basicamente isso aqui é a política dos Estados Unidos cada estado ele tem um número de pontos e você quer ganhar aquele estado pra você ganhar aqueles pontos esses pontos vão somando pra você chegar a 270 se você chegar a 270 você é o presidente dos Estados Unidos não importa se você tenha menos votos que o Biden não importa o Ronald Reagan foi um dos únicos presidentes que ganhou em quase tudo eu acho que o Reagan só não ganhou em Minnesota eu acho eu acho que foi em Minnesota ou Wisconsin eu acho que foi em Minnesota ele ganhou em todos os outros estados isso aqui ficou tudo vermelho na época do Ronald Reagan só o Minnesota eu acho que ficou azul então é mais ou menos tá vendo aqui? tá vendo aqui o que diz o mapa? não sei se você consegue ver direito olha aqui ó se você aumentar aqui ó olha aqui ó 270 para vencer 270 para vencer então você nos Estados Unidos você vence com 270 votos é bem simples assim então esse negócio de a jovem pão falando ah o Donald Trump vai ter mais votos vai ser o providencial não existe isso tá? não existe isso ninguém quer ninguém tá trabalhando pra ter o maior voto ninguém trabalha pra isso todo mundo tá trabalhando pra ter 270 votos você tem 270 votos você ganha então deixa eu ver se todo mundo entendeu vamos chegar ali pra eu vou fazer mais lives sobre isso pra gente explicar melhor sobre isso pra você conseguir entender melhor então vamos ver aqui agora eu vou tentar pegar as perguntas de vocês entendeu? pra que a gente possa explicar um pouco aí sobre isso aqui agora eu estou olhando né? vocês aqui então agora você pode fazer a pergunta sobre isso que eu vou tentar responder você tá bom? então vocês entenderam a questão do 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 270 votos vocês entenderam? são 270 votos é como assim por exemplo Fábio mas aí uma pessoa entra aqui e fala não Fábio o Trump vai ganhar na Califórnia o pessoal não vai ganhar na Califórnia tá? não existe Trump ganhar na Califórnia é tipo Bolsonaro ganhar na Bahia não ganha Bolsonaro não ganha na Bahia esquece Bahia é um estado de esquerda nós precisamos trabalhar muito mas digamos que a Bahia é a Califórnia ou seja 70% vota pra esquerda é a Califórnia 70% vota pra esquerda é isso que a gente tem que entender é isso que a gente tem que entender alguém alguma pergunta sobre isso pra você entender como é que vai funcionar olha é super complicado Ivone eu nem eu nem entrei nas partes mais complicadas ainda eu tô explicando no básico do básico do básico eu tô tentando fazer o mais simples possível pra vocês tentarem entender são 270 votos pra você ganhar as eleições e cada estado tem um número de votos e lembrando a você que são 50 estados nos Estados Unidos 12 senadores por estado então no mínimo você vai ter os dois votos do senador e você vai ter por exemplo um representante então o estado por exemplo como Alasca são 3 votos então quantas pessoas moram em Alasca não sei sei lá quantas pessoas moram em Alasca digamos que moram um milhão de pessoas no Alasca vamos botar 2 milhões de pessoas moram no Alasca o Donald Trump ele tem 1 milhão e 300 mil votos o Biden tem 700 votos quantos votos o Donald Trump leva 3 3 3 mas ele teve 1 milhão de votos sim mas ele não leva os votos eles levam quantos pontos tem cada estado o estado do Alasca são 3 então quem ganha no Alasca leva 3 mas ele ganhou de 2 milhões a 100 mil não faz diferença nenhuma se foi de 50 milhões a 10 milhões a 1 bilhão não faz diferença quem ganhou leva o número do estado e o estado no caso do Alasca são 3 votos o bom é que por exemplo não é tão bom mas como muitas pessoas da Califórnia se moveram para outros estados então na Califórnia agora ao invés de ser 55 pontos como era na eleição passada agora são 54 eu não sei se o Texas era um 39 agora é 40 eu acho que foi um voto para o Texas e isso é bom porque o Donald Trump vai ganhar no Texas então ganha no Texas ele já tem uma cadeira a mais alguma pergunta sobre isso vamos lá não não está calor por aqui não aqui não está calor aqui está está legal aqui na Califórnia nunca faz free pessoal free não faz então qualquer pergunta sobre a eleição aqui Fábio nunca consegui entender as eleições americanas agora está ficando mais claro os critérios são a peça chave para entender é por exemplo Denilson as pessoas debatem aqui eu lembro que um cara estava debatendo comigo falando assim e ele é um democrata o democrata esse americano estava conversando comigo e falou assim olha o Trump ganhou em 2016 mas o Trump não teve a maioria dos votos então isso não é justo aí eu expliquei para ele meu amigo você tem que entender o seguinte é a regra do jogo a regra do jogo é 270 pontos porque o cara fala assim ah mas o Trump nunca ganharia você não pode dizer isso por quê? porque a estratégia é alcançar 270 pontos se a estratégia fosse como no Brasil alcançar a maioria dos votos o Trump usaria uma estratégia diferente então a gente não sabe se a estratégia nos Estados Unidos o voto nos Estados Unidos que fosse a maioria ganha como que seria porque você pode ah não mas o Biden ganhou com a maioria dos votos é mas a maioria não importa por isso que ninguém trabalha para a maioria por exemplo o presidente Donald Trump não faz campanha na Califórnia por que fazer campanha na Califórnia na Califórnia vai ser esquerda então não precisa fazer campanha na Califórnia ele vem na Califórnia fazer o que a gente chama de fundraise ele vai em alguns lugares alguns diners levanta dinheiro porque aqui na Califórnia tem muito é pessoas da direita também aonde eu moro é mais de direita o interior são todos de direita então existe muitas pessoas de direita então o que acontece não adianta você querer ter mais votos então o Donald Trump não luta para isso se fosse esse o objetivo da campanha quem tem mais votos certeza que o Trump mudaria a estratégia e poderia sim ter a maioria de número de votos poderia mas não é o caso o caso não é isso todas as supremas cortes estaduais são obrigadas a votar sim ou não para a candidatura do Trump não não são obrigadas a maioria já rejeitaram falaram a gente não quer nem ouvir isso a maioria já rejeitou eles não são obrigados ouvem os esquerdistas malucos que querem ouvir entendeu então não são obrigados a vitória do Trump coloca o freio no Maduro olha eu acho que o freio do Maduro já está o freio de mão já está puxado tá bom nós fizemos a live hoje de manhã eu se eu não me engano o mês será em novembro acho que é 15 é 5 de novembro o Biden é velho pra caramba não sei que idade tem o Biden mas o Biden já deve estar beirando os 80 deve estar beirando os 80 peraí a idade do Biden o Biden está com 81 rapaz pelo amor de Deus 81 o Biden está com 81 anos de idade para presidente é muito né Eliane ninguém falou que todo mundo da Bahia vota no Lula a maioria 74% dos baianos votaram no Lula então não adianta então como eu estou fazendo um exemplo Eliane eu acho que você não deve ter entendido o exemplo dos Estados Unidos se você tem a maioria do povo de um estado que vota para a esquerda todos os votos vão para a esquerda então a Califórnia é igual a Bahia onde a maioria vota para a esquerda Nova York é igual a Bahia onde a maioria vota para a esquerda entendeu nós temos que trabalhar bastante na Bahia para mudar esse cenário mas é um fato de que o povo baiano vota no Lula eles gostam do Lula vocês estão vendo os estados que estão em rosinha deixa eu ver se eu consigo rosinha tá vendo os que estão assim mais de rosa ó vou tentar botar de outra cor para você ver deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui não estou conseguindo mover agora bom esses aqui ó vou botar de outra cor aí passou aqui deixa eu ver qual o outro esse aqui esse aqui deixa eu ver se eu consigo mover agora para cá não estou conseguindo mover isso ah consegui pronto aí esse aqui voltou come on man ai tá de zoação comigo tá bom vou fazer assim melhor esse aqui não sei porque não está querendo ficar pequeno ah melhorou então está vendo esse que estão de cor assim como Bege Bege isso aqui também cara a eleição a eleição americana para a gente botar ela bem simples é o seguinte quase todos os outros estados vou fazer assim para simplificar para vocês olha vou fazer simplificar para vocês olha tá vendo é assim a eleição americana quase todos os estados já tem já o vitorioso basicamente antes de começar as eleições você já sabe que Califórnia ganha o Biden olha Texas a mim Nova York ganha o Biden aí Texas ganha o Trump Flórida ganha o Trump aí esses lugares aqui no meio né Montana esses lugares ganha isso aqui também ganha o Trump não sei por que eles botaram isso aqui azul isso aqui também ganha o Trump não sei por que estava outro color mais ou menos isso aqui isso aqui colorado ganha o Biden né basicamente é isso então a disputa nas eleições americanas é basicamente isso Nevada Arizona Minnesota Wisconsin Michigan Pennsylvania e Georgia são realmente a eleição americana o resto está quase tudo determinado isso aqui é mais ou menos isso o cara que mora em Idaho ele já sabe que o Trump vai ganhar o cara que mora em Montana já sabe que o Trump vai ganhar o cara que mora em Washington já sabe que o Biden vai ganhar Oregon já sabe que o Biden vai ganhar aí a disputa Nevada Arizona Minnesota Wisconsin Michigan Pennsylvania e Georgia that's it são 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 estados 7 estados que eu acho que ainda tem apesar de que Minnesota está indo mais para a esquerda aí você tem esse aqui então é mais ou menos isso então a disputa das eleições é o presidente Donald Trump vai botar muito dinheiro em Nevada o Trump vai botar muito dinheiro no Arizona muito dinheiro em Minnesota Wisconsin Michigan Pennsylvania e Georgia vai ser onde você vai ter o seu dinheiro entendeu e o Biden vai fazer a mesma coisa por exemplo não tem para que botar dinheiro na Califórnia porque Califórnia o Biden já ganhou não tem para que esquece não tem para que botar dinheiro em Illinois Illinois o Biden já ganhou Nova York Biden já ganhou agora não tem para que o Biden botar dinheiro em Montana o Biden botar dinheiro em Wisconsin Wyoming I mean Wyoming North Dakota South Dakota isso aqui é tudo republicano então basicamente é isso cara então a eleição americana são 50 estados que já estão definidos menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 estados 7 estados então os 7 estados os 7 estados serão definidos agora nas eleições e ver quem é que vai ganhar é bem simples assim 7 estados Fabio se eu e minha esposa viajarmos para os estados de novo vamos tentar assistir um comício do Trump seria legal cara seria legal é os estados que decidem as eleições são ali olha ali preste atenção são os estados bege tá vendo AZ Arizona NV Nevada MN Minnesota Wisconsin Michigan PA Pennsylvania GA Georgia esses que decidem aí chegou o doente um ano sem lula morreu em 5 doente chegou os doentes sejam bem-vindos os doentes também aí Fabio essa votação na Bahia tem a ver com a cabide de emprego no estado como aqui na tal com certeza é um estado que as pessoas o maior problema que nós temos na Bahia é a manipulação as pessoas são manipuladas certamente as pessoas assistem muito a TV as pessoas se ligam muito nessas coisas então são muito manipuladas durante 20 anos estão no poder esse é um problema sério alguma outra pergunta sobre isso galera alguma outra pergunta sobre a questão dos Estados Unidos que a gente vai tentar fazer mais e mais vídeos sobre isso aqui sobre os Estados Unidos sobre a situação daqui vamos lá manda aí a pergunta alguma pergunta sobre os Estados Unidos depois eu vou ter que te explicar pra vocês mostrar pra vocês as pesquisas mostrar pra vocês tudo que está acontecendo os debates a gente vai mostrar tudo pouco a pouco a gente vai mostrar pra você tem um outro estado que deixou o Trump inelegível foi num outro estado foi muito pior foi em Maine tá vendo aquele lá de cima tá vendo aquele MI lá em cima olha lá em cima azulzinho do lado direito seu em Maine em Maine eles votaram deixaram o Trump inelegível mas como inelegível a secretária do Estado tirou o nome dele do ballot quer dizer totalmente ilegal coisa besta tá vendo Obrigado.